O defensor, o Ministério Público, o adolescente e seus pais ou responsável poderão postular revisão judicial de qualquer sanção disciplinar aplicada, sendo vedado à autoridade judiciária suspender a execução da sanção até a decisão final do incidente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 48. O defensor, o Ministério Público, o adolescente e seus pais ou responsável poderão postular revisão judicial de qualquer sanção disciplinar aplicada, podendo à autoridade judiciária suspender a execução da sanção até decisão final do incidente.